Obrigada, Thalita, pelas informações. É um desafio danado evitar esses acidentes, até porque tem outros fatores relacionados à mobilidade também que contribuem para esse cenário de acidentes e mortes no trânsito. Tem que ser realmente um trabalho conjunto com a sociedade. Ainda pensando também em cuidados com quem circula pela cidade, os motoristas vão já identificar alguns painéis eletrônicos em algumas ruas da cidade. Esses painéis digitais foram instalados para alertar para riscos de alagamento. A gente sabe que está em um período ainda que tem previsão de chuva, às vezes um pouco mais fraca, outras horas mais relacionadas à tempestade, mas aí vem o alerta porque tem pontos em que tem sim o alagamento que coloca o motorista, o pedestre, enfim, em risco. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Sidney Furtado, que é o diretor da Defesa Civil, porque dentro das ações também associadas aos painéis, tem uma série de treinamentos comunitários previstos junto à população, exatamente para informar, saber como agir em casos de ocorrências, como queda de árvores, alagamentos também, quando tem, quando tem descargas elétricas, né, entre outras questões relacionadas ao clima. Seja bem-vindo, Sidney. Boa tarde a todos os ouvintes, estamos à disposição. Realmente é um assunto muito interessante, um assunto importante para a sociedade. E nós estamos, assim, extremamente preocupados com a questão do enfrentamento aos eventos climáticos extremos, e que nós entendemos que é fundamental que a população cada vez mais esteja preparada para enfrentar situações semelhantes a essa. Não tem sido uma situação muito fácil. Esses painéis que estão sendo colocados aqui na cidade de Campinas, ele tem essa finalidade. A Defesa Civil do Estado está cada vez emitindo mais os alertas, porém, se a população não tiver a dimensão da importância do que fazer diante de um sistema de alerta que ela recebe, fica bastante difícil. Então, é mais uma tentativa, é mais uma ação que nós estamos tentando no sentido de ampliar essa ação de prevenção a desastres aqui na cidade de Campinas. E como é que isso vai acontecer na prática, hein, Sidney? E assim, como que você disse, hoje tem algumas formas já, né, de distribuição dessa informação, né, para a comunidade, né, até do próprio governo lá, de colocar pelo SMS, né, as informações de quando tem uma previsão de algo mais drástico pensando no clima, né. Como trazer essa informação, então, com uma mobilização social? Nós temos um site que, nós tivemos em 2016, aquela micro explosão, ou tornado, como alguns falam, nós tivemos uma situação muito grave em 2016, aqui em Campinas. Foram mais de 2.200 árvores que caíram, assim, um desastre que nós não tínhamos precedentes naquele momento. A partir daquela data, nós começamos a mudar os sistemas de comunicação com a população e nós criamos o site Resiliente Campinas, Campinas Resiliente, no sentido de que todas as informações que chegam na defesa civil de publicação de alerta, elas devem ser dada transparência ao cidadão, para que ele possa ter isso. Como isso existe, as pessoas podem acessar o site da Prefeitura, resiliente.campinas.esp.gov.br, e ali qualquer alerta que a defesa civil receba do Estado, do Governo Federal, do CEPAGRE, qualquer alerta, ele é disponibilizado em tempo real. O que nós estamos fazendo? Nas reuniões que nós temos feito, alguns membros de comunidade já estamos fazendo, você mostra para eles como funciona o site, como que funciona o monitoramento de radar, as dificuldades que você tem no monitoramento de um radar, as dificuldades que você tem no monitoramento de um nível, a gente chama de rede telemétrica, do Rio Atibaia ou do Rio Capivari. Então, nós vamos mostrando na prática como isso funciona e como isso pode ser disponível, disponibilizado ao cidadão. Quer dizer, ele tem condições de dele mesmo fazer esse monitoramento. Então, uma das ações que nós estamos fazendo é exatamente esse tipo de capacitação. Já fizemos com algumas lideranças, deu muito certo ali em Sousas, principalmente, o Joaquim Egídia, que ali, quando nós temos as inundações, principalmente ali na região do Beco, ali tem uma informação muito truncada entre a população, uma coisa difícil, e acho que deu uma melhorada significativa em termos de lideranças. É isso que nós queremos fazer em outras áreas, nos 18 setores em uso da cidade de Campeões. Quando o senhor fala de informações truncadas, o que seria exatamente essa dificuldade? Tem um alerta de chuva forte. Aí, daqui a pouco, roda no WhatsApp alguém dizendo que abriram portas de uma barragem. Nós não sabíamos onde é essa barragem, que não existe. Certo? Então, saem umas informações bastante truncadas do ponto. Ah, choveu muito lá em Borungaba e a água está descendo aqui para o Ribeirão, sabe? Então, são informações que você precisa ter, elementos mais concretos. Então, nós estamos ali com uma estação de medição nessa região. Você mostra para eles o que eles podem acessar, inclusive, eles podem ter acesso a essa informação em tempo real. E isso facilita muito a informação com mais transparência. E as pessoas não ficam tão... Numa ansiedade. É normal, porque precisa ter mais controle sobre a informação. Agora, Sidney, você comentou aí que vai disponibilizar essa plataforma para que as pessoas acessem e entendam o que quer dizer. Lá o detalhamento técnico até das informações. E ao passo que muitas pessoas recebem essas notícias falsas, né? De alguma forma, ali na palma da mão. Talvez não seria isso a dificuldade das pessoas não terem que ir atrás, mas receberem de uma forma mais rápida também a informação, que ela quer saber ali se vai chover, a quantidade, e de uma maneira até mais prática, mais didática ali para o momento dela, né? Por isso que o SMS, o 40199, é o que nós recomendamos as pessoas se cadastrarem. Hoje não chega nem 200 mil pessoas que estão cadastradas no sistema. Quer dizer, quase um milhão de pessoas não fizeram cadastro exatamente isso, que é para se cadastrar, para receber as informações. E a nossa expectativa é com a instalação do radar que vai ser instalado aqui na região metropolitana. Nós esperamos no final do ano, que é uma parceria dos prefeitos, com a agência metropolitana, com o governo de estado, que isso também possa facilitar muito essa informação do radar para a nossa região aqui. De um radar que vai dar um raio de 60 quilômetros, você ter mais informações mais adequadas. Agora, e o site também é isso, o site também está disponibilizado. Se chegar qualquer alerta pela Defesa Civil, isso está disponível para qualquer cidadão. E é isso que nós estamos orientando. Agora eu vou falar para vocês, a questão muitas vezes das fake news, é relação a boletins, inclusive montados, de forma que você olha assim, de onde saiu isso? Isso é uma coisa muito bem elaborada até, é uma coisa difícil. Não dá para entender qual a motivação, mas isso é muito comum acontecer. E para diferentes situações, né, Sidney? Agora, também tem essa questão que é uma previsão e nem sempre uma precisão. Isso também faz com que a população não acredite ou se coloque em risco em situações em que se depara e vai, por exemplo, com um temporal? Isso é um trabalho sempre árduo, difícil. Você ter o ponto de equilíbrio do que efetivamente vai acontecer numa previsão. E aí você fica sempre naquela situação. Vamos dimensionar isso para uma situação mais grave. Para se não acontecer, fica melhor. É uma lógica. Mas essa lógica também você pode perder a reputação que a gente fala. Você vai perdendo a credibilidade. Então, é um trabalho muito trabalhoso fazer isso. É um desafio. Os órgãos de meteorologia têm tido um acerto muito interessante. Acho que tem melhorado muito. Porém, o que nós entendemos que é muito importante? A variação do clima. A variação do clima pode mudar de uma hora para outra, assim, muito rapidamente. Então, quando você começa a associar imagens de radar em tempo real, você ter controle sobre redes telemétricas, você está percebendo o que está acontecendo em tempo real. Isso ajuda muito. Porque aí o próprio morador começa a ter acesso a esse tipo de informação. Ele começa a ver uma imagem de radar. Ele começa a ver aquilo de forma mais criteriosa, de uma forma mais... torna-se mais relevante. Não é só uma previsão de um papel. Nós mostramos para ele. Se você tiver dúvida, você pode acessar aqui. E aqui você vai ter, pelo menos, uma defasagem, às vezes, de 10 minutos. Mas é uma imagem real. É uma imagem que está chegando próximo. A chuva está chegando próximo da cidade de Campinas. Nesses dois últimos dias, agora, esse final de semana, nós tivemos uma aproximação bastante significativa. Quando ela foi chegando mais ou menos perto de Campinas, ela foi dispersando. Foi pegando muito a região de Várzea Paulista, a região lá de Jundiaí. E isso é muito comum acontecer. Então, isso é o que é a Defesa Civil. Nós temos 29 servidores hoje, que ficam 24 horas sem revisão, num trabalho de monitoramento junto com a Defesa Civil do Estado, junto com o SEMADEM e junto com o SENATE. Então, Campinas, por exemplo, é monitorada 24 horas por uma equipe do SEMADEM, que tem o controle das 18 áreas da cidade, e eles ficam acompanhando essas imagens de radar para disseminar as informações, o alerta para que ele chegue em tempo oportuno. Então, se as pessoas tiverem acesso ao radar, ao site, eles vão ter acesso a essa informação, independente até do SMS, eles também terão. Então, são ferramentas que você vai orientando a população, e nós entendemos que o treinamento de lideranças comunitárias está fazendo um grande efeito positivo. E esse treinamento está acontecendo agora, no momento que a gente tem mais propício dessas variações relacionadas ao clima. E isso é uma iniciativa que demandou agora, e também se vocês vão ampliar, de alguma forma, esses meios de comunicação ao longo do ano? Nós fazemos sempre esse tipo de capacitação. O que nós estamos observando é que os extremos climáticos, realmente nós estamos tendo mais dificuldade, e nós temos que ampliar. Isso está muito claro para nós. Só no formato que nós estávamos fazendo, não estava dando muito certo. Então, tem o orçamento cidadão, são lideranças, são pessoas do conselho, que nós vamos agora fazer essa capacitação para essas lideranças que desejarem. Então, são ferramentas que nós estamos fazendo em cima de algumas lideranças, ou seja, ampliar esse trabalho, porque a tendência é quatro meses ou cinco meses relacionados com chuva, depois nós temos a estiagem com baixa umidade relativa do ar, nós temos frio intenso, ou nós temos calor intenso, ou seja, que a questão desses extremos climáticos não deve se restringir apenas ao período chuvoso, mas que ele deve se manter de uma forma permanente. Ou seja, se entrar um alerta de uma temperatura alta acima de 35 graus, enfim, 32, a população tem acesso a essas informações em tempo real. Então, não seria para o ano inteiro, não seria só para o período chuvoso, não. Acompanhando exatamente esses novos fenômenos e essas mudanças, né, Sidney. Eu queria aproveitar também, há pouco a gente conversava com a assessora técnica em saúde pública do governo do estado a respeito das medidas de prevenção à dengue, e ela relatou que está acionando as defesas civis dos municípios nesse trabalho também de poder chegar à casa das pessoas, fazer com que os agentes de saúde sejam recebidos, entendam a importância de eliminar os criadouros da dengue. Esse alerta, essa motivação aí para a participação da defesa civil de Campinas já acontece? Sim, Campinas está no comitê, desde 2015, Campinas que iniciou esse trabalho, é o trabalho intersetorial que envolve pelo menos 14 secretarias, e a defesa civil tem esse papel de coordenação em nome do gabinete do prefeito, porque ela é um órgão ligado ao gabinete do prefeito, e a nível do estado era ligada ao gabinete do governador, na Casa Militar, e a semana passada nós tivemos uma reunião na Agência Metropolitana de Campinas, a Gencamp, e onde foi disponibilizado para as 20 cidades aqui da RMC a criação de 20 salas de COE, Centro de Operações de Emergência, são salas de COE, como eu estou agora aqui, é uma sala de COE, onde eu estou, é uma sala onde tem a reunião com as diversas secretarias, hoje pelo menos 13 cidades já entraram com o projeto para a aquisição, está na fase já de compra de equipamentos para essas salas, e além disso também mais um drone está sendo disponibilizado para todas as cidades, e também estamos promovendo agora um treinamento, o que será aqui em Campinas, para cidades que já têm pilotos de drone, para como melhorar a visualização para enfrentamento da DEMP, como que a gente prepara melhor um piloto de drone para ele verificar criadouros, isso não é algo tão simples, está certo? Nós estamos fazendo isso há algum tempo, está certo? Campinas, a cidade de Campinas possui seis drones, seis equipamentos desses, e isso está sendo disponibilizado para a Secretaria da Saúde. A nossa ideia é que a Defesa Civil apoie principalmente nos mutirões, nesse sentido de abrir as residências, 80% aqui em Campinas dos criadores estão dentro das residências, nós tivemos acompanhando vários mutirões aqui em Campinas, a população tem uma resistência enorme de abrir as portas, é algo assim muito complicado, então é um trabalho que vai ter que se intensificar agora nos próximos dois meses, nos próximos maios, abril, maio, a tendência é que a gente tenha uma ação muito forte com a Secretaria da Saúde aqui da região de Campinas. Eu quis aproveitar exatamente para trazer essa atualização realmente da importância da Defesa Civil nesse trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, enfim, o avanço também da dengue aqui nos municípios e principalmente em Campinas, que lidera em relação à região e tem aí um número expressivo considerando ao Estado. Você falou de mutirões, no sábado agora tem um mutirão, aqui na cidade percorrendo os bairros Vila Vitória, Mauro Marcondes, Vida Nova 1 e 2, Parque Aeroporto, uma iniciativa aí que começa cedinho às 8 horas e vai até meio dia. Exatamente, esse trabalho ele vem acontecendo, amanhã tem reunião do comitê em Campinas, que é o comitê de enfrentamento às arbovirós, ele é na sala de resiliência que é da Defesa Civil, é uma sala que reúne esses 14 órgãos e onde a gente tem atualização do que está acontecendo. Então, são números que têm aumentado de forma significativa. Eu diria que é uma situação bastante emblemática para todo o Estado de São Paulo, aliás, para o Brasil em geral. E aqui em Campinas é um enfrentamento que está sendo feito com as diversas secretarias, é um trabalho intenso, eu diria que é um trabalho intenso. E tem uma questão que é muito importante. A dengue, às vezes as pessoas banalizam a questão da dengue, a dengue é banalizada. O prejuízo econômico que ela causa, o afastamento de servidores, o afastamento de empregados, que aqueles que trabalham por conta, inclusive, pessoas que são autônomos, é uma coisa assim, para a economia de um país, é algo impressionante. Sem falar a questão da assistência médica, sem falar outros desdobramentos de saúde pública. Então, eu diria que o que mais incomoda, às vezes, é essa banalização, que é simplesmente um mosquito. E não é. Ele é muito mais grave que isso e requer aí uma ação muito mais integrada, principalmente no envolvimento da sociedade civil. Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil, muito obrigada pela atenção mais uma vez aqui com a CBN. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigado. Até uma próxima. Aí, trazendo, então, esse trabalho...